Bom, Galvão, quem quer comprar um carro zero quilômetro? Ô, Vanessa, é só levantar dessa cama, desse sofá aí e vir pra Jack Motors. Porque quem vem pra cá comprar um carro, a gente tem a certeza, chega à conclusão do quê? Que está levando mais e pagando menos. Muito menos, mas muito menos. Todas as mães, um beijão. Feliz dia das mães. Feliz, viu, gente? Feliz dia das mães, beijo no coração. Aproveita, papai, ó o carrão que você pode comprar aí pra mamãe. Ó, que coisa boa. Nosso J3 Flex S, o nosso carro mais, o mais, o mais lançamento assim que teve hoje de todos os tempos, Vanessa. Bem esportivo, né? Linda, essa unidade está maravilhosa. Vanessa, nosso motor 1.5 Flex, pra você que fala que a Jack Motors só tem aqui carros, a gasolina, nosso mais novo lançamento. Mamãe, vem ver, vem conferir. A economia é maravilhosa. Agora, me diga, Galvão, contigo uns bônus que foi um enorme sucesso, estou sabendo. Como todo mundo foi um grande sucesso, nós conseguimos manter ainda, Vanessa, pra este final de semana, pro dia das mães, um bônus. Você que não é cliente da marca ainda, vem pra loja. R$ 3.000,00 de bônus no nosso JS Flex 1.5. Levanta e vem. Completíssimo, um design fantástico, muito jovial, é um carro muito econômico, muito incrível este carro, tá, gente? É Jack Motors e eles aceitam o seu semi-novo, isso mesmo. A avaliação sou eu, eu aprovo. R$ 2.000,00 de bônus no seu semi-novo. Uau, aí, gente, aí fica realmente um convite irrecusável. Zé, dá uma olhada nesse aqui, nosso J2. A nossa produção tem este carro, a gente tá andando com este carro aí pelas ruas? Inclusive, o Zé comprou o nosso também. Esse que tá por trás da câmera, ele comprou um J2 branco maravilhoso. Tá contente, Zé? A gente ama nesse carro, gente, é incrível, ele parece pequeno, né? Mas ele responde rapidinho, ele é muito, muito econômico. Mas só pequeno, Vanessa, a 1.4, com 108 cavalos, motorização de 1.6, toda a tecnologia VVT. Custo-benefício excelente também, a revisão é barata, né? É incrível. E a economia, gente, você precisa ter um J2Z pra você saber o quanto ele é econômico. E é incrível pra andar na cidade, não só na cidade também, né, Galvão? Mamãe, pequeno, compacto, estaciona em qualquer lugar. Vem pra loja, Zé, vem cá. Mostra. Olha só, tem muita variedade pra você aqui no pátio. Olha que coisa fantástica, devido realmente ao nosso sucesso de bônus. Zé, dá uma olhada nisso aqui. Seminovos, é isso? Maravilhoso. Não só falar, mas mostrar aqui, Zé. Monta isso aqui, ó. Bônus de 2, 2, gente, 2 mil reais. Vem pra loja. Aqui é o setor de seminovos, gente, parece zero quilômetro, né? Olha só. 1 e 13, mais espaço, conforto pra toda a família. 2 mil reais de bônus. Levanta dessa cama, vem pra loja. E aí, barato, ainda tem bônus. Vai arrebentar, Galvão. O nosso melhor sedã da categoria. Não existe igual. Não existe igual, Vanessa. Bônus de 2 mil reais. Levanta dessa cama, levanta e vem pra loja. E aqui, carro família. 9 mil quilômetros rodados. É imperdível, Vanessa. Agora são carros seminovos e tem garantia ainda de fábrica, é isso, né? Mais quatro anos ainda de garantia. Uau, eu nunca vi isso. Levanta, levanta, levanta daí. O que você tá esperando, Vanessa? Por isso, tanto sucesso, né, Galvão? Com certeza, não tem jeito. Avenida Orozinho do Maia, 1454-3794-2100. Tá vendo, gente? É só correr, aproveitar muita variedade pra fazer. E ainda venha fazer um test drive sem compromisso, né? Mas sem compromisso nenhum. Mas se fazer o test drive como vão fazer, não tem como não levar. É se apaixonar. Acabou assim, bora então, Galvão. Vambora. Vambora, um abraço, gente.